Olá pessoal, de volta! E hoje eu vou mostrar para vocês o processo de você estar confeccionando esse botão aqui com o frisador. Então hoje nós vamos só fazer o botão. Eu vou mostrar para vocês essa cépala aqui, que foi frisada com o frisador da Sempre Viva. E nós vamos, de duas formas, confeccionar os nossos botões. São aqueles botões chiquérrimos, que você vai colocar aí na sua mesa de doces. Lembrando, gente, que esses botões, eles são profundos. Então, não adianta colocar um docinho pequenininho, que vai ficar feio. Você tem que colocar um docinho aqui de 20, tá? O peso dele tem que ser de 20 gramas. Porque se você colocar aquele miudinho, ele vai sumir aqui dentro, vai ficar feio, vai parecer que a forminha está maior aí, entendeu? Então aí já é um primeiro ponto, uma primeira etapa. Aqui eu estou usando o Super Seda na cor Marfim. Então, primeiro nós vamos para a nossa cépala. A cépala da... Eu estou vendo aqui a temperatura, está ótima. Essa aqui é o frisador, ó. Da nossa cépala, da Sempre Viva. Então, eu vou baixar aqui e vou mostrar para vocês como eu frisei a Sempre Viva. E vou aproveitar... E já vou direto frisar ali as pétalas aí do nosso botão. Tá? Você pode estar confeccionando flores também com esse frisador. Então, eu vou baixar de uma vez, vou frisar a cépala e vou frisar já as partes do nosso botão aqui. E vou mostrar para vocês como vocês podem estar montando o botão aí de duas formas. E no final, vou recapitular e mostrar para vocês esse material que é necessário se você for fazer somente os botões. Mas, obviamente, que tem muitos, muitos modelos, né? De frisadores aí para forminhas em doce. Então, eu vou baixar... Primeiro, vamos frisar aqui o nosso botão. Gente, nós vamos precisar de seis partes para montar o nosso botão. Aqui eu já deixei, já está agarradinha aqui, ó. Mas eu tenho seis partes aqui, olha. É de duas em duas, tá? Então, aqui tem duas. Para não ficar dúvida. Ó. Aqui tem duas. E aqui tem duas. Que aí na próxima eu não preciso nem estar mostrando para vocês, tá vendo? Duas. Isso aqui será do botão. E aqui nós vamos frisar a nossa cépala sempre viva. Nós temos que centralizar, gente. Bem centrado aí, né? Bralala, quase que não sai. Que é para não ficar nenhuma ponta aí prejudicada. Então, com esse modelo aqui, ó. Eu vou centralizar assim. Vou encostar aqui. E vou dar uma apertadinha aqui com um paninho. Senão você vai queimar a sua mão, obviamente. E aqui saiu o nosso modelinho frisado já. Vamos frisar mais. Duas. Olha. Vou colocar aqui. Bem legal. Encosto. Fugiu. Encosto. O frisador está bem quente. Então, a tendência é a folha levantar. Mas cuidado para você não chegar em uma temperatura aí que vai queimar. Se você chegar em uma temperatura que você acha que o frisador está muito quente, o que você vai fazer? Você vai primeiro colocar um pedacinho de papel que senão vai rasgar. Então, eu estou aqui na temperatura ideal. Frisando aqui. Ó. Encostei. Quando a gente encosta, a gente já vê ali se está mais ou menos bem distribuído. Tá? Ela fica com esse friso, ó. Dá sempre viva. Tá? Bem frisadinha. Deu até uma rasgadinha ali? Não. Deu. Aqui uma rasgadinha. Tá vendo? Isso geralmente acontece quando o frisador está muito quente. Mas não vai estragar. Vai ficar perfeito aí no nosso botão, que nós vamos estar utilizando dessa forma aqui. Eu não sei se vocês notaram, né? Mas aqui, ó. No nosso botão aqui, ó. A sépala está bem para fora aqui as pontinhas. Então, vai ficar bem chique aí. Bem bacana. Então, vamos deixar a nossa sépala aqui de lado. E agora, nós vamos frisar o nosso botão. Com esse frisador aqui, você vai conseguir alcançar aí os seus botões. Então, eu vou pegar duas. Olha, centralizo aqui também. Coloquei, ó. E vou dar uma apertadinha nas quatro pontas. Para ela ficar bem frisadinha. Olha. Apertei bem nas quatro pontas. É tão gostoso de fazer, gente, que a gente acaba perdendo a noção do tempo quando começa a fazer, né? A frisar aí para fazer as forminhas. Mas para, nesse caso aqui, vocês têm que adquirir. Esse botão aqui eu tentei de várias formas. Já tenho três partes frisadas, cada uma com duas. Eu já tenho um botão. Então, eu vou frisar mais um para montar dois que eu falei que eu ia mostrar para vocês. As duas formas, né? De montar. Então, eu volto aqui. Tá quente mesmo, hein? Não pode ser sem um paninho, não. Essa pontinha aqui, se virar, tu volta com ela. Ó. Mas entre uma e outra, nem aparece. Mas vamos fazer perfeito, né? Então, eu, como eu estava falando, eu fiz vários testes, tentei de várias formas fazer esse botão sem esse frisador, mas não consegui, gente. Não consegui alcançar. Vou ser sincera para vocês. Pode ser que ainda apareça aí uma outra ideia, ou que você tenha aí uma outra ideia. porque eu tenho muitas aulas aí com o tubete, né? Mas para fazer as sépalas e para fazer o nosso botão aí, então, aqui está, ó, o frisador dos botões. Não tem como. Tem que ser mesmo assim. Então, como eu falei, eu vou ensinar para vocês as três, duas formas de estar montando aí. Ó. Peguei uma parte, coloquei um pouquinho de cola aqui dentro. Aqui eu vou fazer uma cruz, ó. Vou colocar aqui no espaço aberto. Aqui é branco com branco, né? Ó. Coloquei a cola quente, venho aqui, cruzo e centralizo, e aperto. Ó, quando eu aperto, ela já me dá essa condição aqui de fechar. Eu estou procurando alguma coisa aqui escura para colocar embaixo, mas... Deixa eu ver se esse papel dá certo. Vamos ver. Acho que sim. Duas. Agora vamos para a terceira, aqui no espaço também aberto, cruzando, né? Onde tem os espaços aí abertos e centralizando aqui. Procurando colocar na mesma direção aí. E conforme eu falei com vocês, essa aqui eu vou fechar assim, gente. Olha, eu vou pegar essas duas partes aqui, vou colocar por dentro, ó. Por dentro. E vou puxar essas duas outras partes de fora. Então ele fica bem fechadinho. Na hora de colocar o doce, se ele estiver muito fechado, você abre um pouquinho, não tem problema. Agora eu venho com essa. Isso eu estou fazendo na mão. Puxa a segunda aqui. Olha, as laterais dela. Nós já temos aí, basicamente, quase encerrado aí o nosso botão, né? Se ele trabalha na lateral, você empurra. Ó. Tá? Agora eu coloco essa parte para cima. Obviamente, é da mesma direção para cima. Venho com essa aqui. Vocês viram que até aqui não tem cola nenhuma. Então, onde eu vou utilizar a cola? Agora aqui no final, ó. Eu vou finalizar um pouquinho de cola aqui, um pouquinho de cola aqui. Se quiser botar aqui, também pode. Então agora eu encosto, ó. Quando eu encosto, eu já finalizo ali. Ela já vai segurar. Se por um acaso, alguma pétala de fora ficar aberta, aí você passa um pouquinho da cola. Mas, muito difícil acontecer. Daí, eu venho com a minha base de apoio. Ó. Essa é a base de apoio. Vou levantar para você ver melhor. Coloco aqui. Posso fazer na mão também, mas eu gosto de botar aqui na base do apoio. Por quê? A base de apoio, quando eu faço isso aqui, eu já acerto para ela ficar em pezinha, arrumadinha. Então, eu venho aqui, busco a minha cépala, que eu vou colocar ela para cima, com as perninhas para cima. Então, cola aqui. Coloco todos os pontinhos aqui da minha, bem pouquinho. E vou centralizar aqui, encostar. Porque eu quero que essa cépala aqui fique assim, em pezinha. Tá? Então, retiro. E, ó. Nosso botão está prontinho. Quando você pegar a mão, que você começar a fazer, 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 vai sair tudo do mesmo modelinho, tudo fechadinho do mesmo jeito. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando a gente, na hora de cruzar, se a gente não centralizar direito, ó, pode acontecer isso, tá vendo? Ficar uma quase que por cima da outra, olha. Aqui é ter uma, duas, três. Quando você não faz esse cruzamento, olha, quando você faz o cruzamento, ela fica perfeita, ó. Uma, a segunda aqui, a terceira aqui. E, você pode também estar fazendo dessa forma aqui, com a sua base de apoio. Você já vem, né? Ó, fecha primeiro essas duas, fecha mais essas duas. Ponto de cola. Aqui eu vou ver o espaço onde está faltando, vamos dizer assim, e cruzo. Cola aqui de novo. E vou finalizar aqui. Mas e agora, Fátima? Você vai finalizar aí. E onde vai entrar a cola? A cola vai entrar. Aqui. Cada um tem seu jeitinho de fazer, né? Então, você também, de repente, vai fazer de outra forma, vai se adaptar aí de outro jeitinho. Isso aí não adianta, gente. Cada um tem uma mão, mas tem umas regras, né? Então, a pessoa se adapta à regra ou não. Ela pode fazer do jeitinho dela, né? Então, eu vou colar a minha cépala aqui, porque eu quero ela com as perninhas para cima. Da mesma forma, vou passar a cola aqui. Nem precisa esse tanto todo. Vou tirar essa linha. E olha. Encostei. Encostei. E agora, eu vou retirar. Olha que linda... Que linda que ficou o nosso botão. Olha, gente. Perfeito, perfeito. Bem bacana. Então, vamos fazer uma retrospectiva aqui de material. Fátima, eu quero saber o que eu preciso para fazer esses botões lindos que eu amei. Então, gente. Você vai precisar... Para você montar o seu kit, botões para... Olha o casamento, que lindo. Branco, verde, azul, a cor que você desejar, a cor do seu tema aí. Você vai precisar... Frisador do botão. Frisador da Sempre Viva. Para fazer a sépala. Você vai precisar... Do papel super seda. Cortado. Dessa forma aqui. Cortado dessa forma aqui. Que eu acho que até se você tirar um print aí, você consegue... É... Eu vou deixar aqui na descrição Que tamanho que ficaram aí, essas pétalas. Para você já aproveitar e fazer o seu molde aí, ó. Mas você encontra esse molde. Busca aí molde para botões em papel. E vai precisar do super seda na cor verde também. No verde que você desejar. Que o super seda tem uma variedade aí de cores para você confeccionar a sua sépala. E você vai precisar... Se for... É... Deixa eu colocar esse frisador aqui. Olha, gente. Isso aqui é um fogareiro. O meu tem cinco temperaturas. Ele aquece muito rápido. E depois que você aquece aí o seu frisador, você vai frisar muitas, muitas forminhas com ele aquecido já na temperatura. Conforme você for usando, você vai se adaptando. Então, você vai precisar... Ou você pode esquentar também no início, né? Se você quiser começar a treinar, você pode começar a frisar aí no fogão. Mas eu aconselho a você, se puder, já adquirir aí o seu fogareiro. Tem várias marcas aí. Você pode estar adquirindo. Frisador do botão de rosa. Frisador da Sempre Viva. É igual a botões maravilhosos como esse. Não esqueça sempre de proteger a sua mesa com uma madeirinha, como eu coloquei aqui. Pode ser uma madeirinha menor. Pode ser a tábuazinha de carne aí também. Que essa aqui já está, desse lado, já está bem queimadinha. Entendeu? Você vai queimar a sua mesa. Por isso eu estou dando essa dica aí também. E da sua base de apoio, onde você vai estar montando aí o seu botão de boa. Então, eu acho que o que eu tinha hoje para passar para vocês era esse esquema aí. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me pergunte aí que eu vou estar respondendo vocês. Ficaram lindos, maravilhosos. já pode começar as suas vendas, as suas festas. Então, no mais, gente, se inscreve aqui no canal, toca no sininho, toque em todos, receba todas as notificações. Muito obrigada mais uma vez pelo carinho. Que Deus abençoe e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.